Olá Filipe, olá Rui, já estou aqui com os Blaster Jacks, é a minha primeira entrevista em inglês, portanto vamos lá dar as honras, olá, hi, hi, welcome guys to Portugal, thank you, are you excited for tonight, absolutely, yeah, only, are you excited for tonight, yeah, of course, ah, okay, tell me one thing, are you, do you have any type of ritual or superstition to do before going on stage, like eat a banana, or yoga, or scream, or pray, or the only thing that's important that we take a shower, right, before we go on stage, yeah, only, yeah, you take a, together, no, not together, okay, thank you guys, pronto, e assim, eles vão estar esta noite no meu arena, por volta das 11, talvez, não sei, agora não estou a lembrar do alinhamento, mas pronto, Filipe e Rui já voltamos a falar, beijinhos.